Aquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. No princípio, não havia nada. Nada além de silêncio e escuridão sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio silencioso e sussurrou Haja luz! E a luz foi feita. Então a luz disforme começou a ganhar forma e assim o mundo surgiu. Uma grande e calorosa luz nutreia os dias e uma luz menor às noites. Os dias iam se passando e as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas apareceu o chão seco, separando o céu e a terra. Do solo, cresceram coisas. Um tapete grosso e verde se estendeu por toda a criação e as águas ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais e uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam pelos mares, povoou as águas. Da mesma forma, o céu também foi povoado de pássaros e seres que voavam. Agora, o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Havia vários animais que rastejavam e andavam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes, aves e animais, cada um conforme a sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. Estava tudo equilibrado. Era o paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E no princípio era o verbo, e estava com Deus, e era Deus. Ele era a palavra, e desde o princípio era Deus. Todo o que foi feito, o grande Deus criou com suas mãos de poder. E no princípio era o verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o verbo, e estava com Deus. E era Deus, Ele era a palavra, e desde o princípio era Deus. E no princípio era o verbo, e estava com Deus. E no princípio era o verbo, e estava com Deus. E lá no princípio era o verbo, e estava com Deus. E no princípio era o verbo, e estava com Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, que era e é e que será. E no princípio era o verbo e estava com Deus, e era Deus, e no princípio era o verbo e estava com Deus, e era Deus, e era palavra e fez o princípio era Deus, e no princípio era o verbo e estava com Deus, e era Deus, e no princípio era o verbo e estava com Deus, e era Deus, e na sempre será Deus, e jamais verá o outro Deus, Foi, virei e sempre será Deus Amém Então o Criador fez o homem e ao seu lado a mulher Ele deu a êxito de escolha Seguir a tentação das ferras ou preservar as bênçãos da luz Foi aí que eles comeram fruto proibido A inocência deles foi extinta E assim, por inúmeras gerações, desde Adão, o pecado está entre nós Irmão contra irmão, nação contra nação O homem contra a criação Matamos uns aos outros Dividimos o mundo Fazemos isso O homem faz isso Tudo era tão lindo Tudo que era bom, destruímos Mas na plenitude dos tempos Deus escreveria a mais bela história Era um tempo de desolação O reinado cruel de Herodes deixou o povo de Israel abatido e desanimado Quatrocentos anos havia se passado Desde a última vez que receberam a palavra de Deus Longos períodos de guerras, contendas políticas e a investida de religiões pagãs Fizeram o povo escolhido de Deus Começar a colocar suas últimas esperanças na promessa da vida do Messias Os céus estavam em silêncio E um poderoso exército de anjos pairava e posicionava esperando Esperando que os colocarem em ação os eventos que fariam a nova aliança A promessa de Deus e os criaram todas as pessoas que busiam Purificando as suas pecadas A profeciação do seu único filho, Jesus Cristo E assim, calados e ansiosos, os anjos viram Gabriel descer à terra Para se encontrar com Maria a escolhida Eis que bendita és Pois Deus é contigo Não há o que temer Pois Deus achou graça em ti Tu conceberás o Santo Filho do Senhor E o nome que o darás é Jesus Cristo O forte Rei, eterno Emmanuel, o Messias Que reinarás Que reinarás Para todo o sempre o seu reino Não há o que temer Maria Maria abraçou a notícia do anjo e se colocou como uma serra do Senhor Junto com José, ela fez a viagem para a lotada cidade de Belém Onde o único abrigo que conseguiram achar Onde o único abrigo que conseguiram achar Fomos que Maria na periferia da cidade E na plenitude dos tempos Maria deu a luz a Jesus e o colocou numa manjedoura Os céus não estavam mais em silêncio Pois foi feito o chamado Para que os anjos se reunissem e se preparassem Ouça-me Pois venho trazer As copas de alegria Lá na terra Já nasceu O reino Senhor Dos altos céus Ele foi viver Em meus filhos Dos fatais Pois Deus O enviou Se dá salvá-los Chegou em fim A hora esperada Por nós Vamos cantar E anunciar Vamos Voltar Volta Chegou em Belém E com isso Comanda uma legião de ordens celestiais Roube a barreira do sobrenatural Invade o céu de Belém Cantando Glória a Deus Nas alturas Podem Escutar Todos os anjos Cantando a divisão Ao honrar O Senhor O que a loucou Toda a criação Também vai ao Senhor Cantar Glória a Jesus Ele é o Rei Você pode ouvir A pressão Que voa Hoje Cantam Glória a Deus Altos céus Todos Celebrando A luz Eterna Essa eterna Luz Que é Jesus O Rei Usa o coral De anjos Que sacram Cantar Para o reino Dos reis Vem A Deus Santar Perdendo a voz Ao reino Dos reis Usa o coral De anjos Que sacram Para o reino Dos reis Vem A Deus Vem Ele é o amor A Deus A Deus A Deus A Deus Usa o coral De anjos Que sacram A Deus Amor A Deus De anjos O céu Em O reino dos reis Pois eu posso ver a pressão Que a Deus A Deus O miel A Deus De anjos De lua Esquece O amor A Deus Que sacram A Deus De lua Del Deus Stime O reino Diver A Glória Do Seu Rei A glória A glória do meu rei Vem a Deus cantar E ver a voz ao rei dos reis Vem a Deus cantar E ver a voz ao rei dos reis Vem a Deus cantar Com grande voz Louvam ao rei Vem a Deus cantar A glória do rei A glória do rei O Senhor A glória do rei A glória do rei A glória do rei A glória do rei O Senhor A glória do rei A glória do rei A glória do rei O Senhor O Senhor A glória do rei Contentar o grande rei Adoremos com perdão Eis o rei salvador Os tuos anjos a cantar Glórias ao nasci do rei E as montanhas ao além Peguem seu corpo também Glórias ao nasci do rei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguns afirmam que eram três Outros dizem que foram mais de três Alguns falam que esses magos eram reis Outros dizem que eram sábios Certeza absoluta disso nunca teremos Pois o amor da nossa história Não nos deixou milagres contundentes sobre isso Mas deixou um pouco muito melhor Deixou a certeza de que eles adoraram ao Rei Jesus Protagonista da nossa história Aleluia! 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 Ao meu rei! Aleluia! 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 Ale Esplendor Não me assusto a dormir Sobre estrelas a luzir Se bem longe quero ver Sabios não conhecer Tuma mancha e cora está A criança te pousar Tuma mancha e cora está Tuma mancha e cora está Venho para nos salvar Se loucores vamos dar E a Jesus em adorar Venho para nos libertar Aleluia para o Reino Mas veio dar-nos salvação Para nos dar perdão Luzirar ao Pai Venho para os céus Tuma mancha e cora está Aleluia 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 Glórias a Deus, glórias a Deus Nas alturas, glórias a Deus Glórias a Deus, nas alturas Os céus ainda lembram, na noite sem igual O eterno plano do Deus, amor tão eternal E os pastores viram um campo fiel para a luz E da beleza que raiou, o moço de Jesus Os céus ainda lembram, e os sábios estão bem Se for ao contemplar o rei na vila de Belém E o encontro tão feliz ao rei o rei Senhor E o rei adorar ao Cristo Salvador Glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, nas alturas Da glória Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus O choro de final, vinte o rei de Maria, os pais do Redentor. A lenda, a lenda, o real, aos pés do Salvador. O céu pra sempre levará, a noite de Natal. Glória a Deus, glória a Deus, nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Outros entediados, por mais uma vez, ouvirem falar do bebê na manchedoura. Porém, há alguns que recebem algo mais. Existem um grandioso dom e amor de Deus para alguns homens. Mas se você, ao olhar para a manchedoura, o que vê? Existe um grande Deus, os pés do pó, se nos formou. A sua imagem nos criou, nos fez pra ser um novo bom. O meu pecado, então, nos afastou do Criador. Que pra nos resgatar do mal, seu filho prende o olhar. O meu pecado, então, nos afastou do Criador. 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 O meu pecado, então, está tudo bem. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL